O Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade, uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Com o presidente Cardoso, com o presidente Zedillo de México, e depois com um grupo de personalidades importantes de todo o mundo, entre as quais sobresale Kofi Annan, sobresale uma ex-presidenta de Suiza, de Grecia, o senhor empresário Richard Branson, o senhor Paul Volcker de Estados Unidos, pessoas que, com grande reconhecimento internacional, quando esse trabalho começou, com uma coisa que chamamos da Comissão de Drogas e Democracia, há cerca de quase cinco anos já, quando o presidente Cardoso me chamou e me disse, oiga, Gaviria, por que não trabalhamos neste tema das drogas, que isto não está saindo, lhe disse com algo de escepticismo, presidente Cardoso, pois eu o faço por você, eu já não sei a estas alturas que eu posso aprender em materia de drogas, mas se você me invita, fizemos uma comissão, fizemos uma comissão com particular ênfase em Colombia, México e Brasil, que são os países que, digamos, mais problemas têm e têm e têm e que estão, que representam, digamos, como a maior quantidade dos problemas de Latinoamérica. E, na verdade, temos aprendido muito ao longo de estes cinco anos, e começo por contarles algo que refleja que nós, em Colombia e eu, em particular, não sou propriamente uma paloma, um dove, como dizem os norte-americanos, porque a nós a luta contra os carteles de drogas nos costou sangue, temos vivido os anos mais difíceis de nossa vida, a mim me tocou, como presidente de Colombia, enfrentar a Pablo Escobar, o cartel de Medellín, o cartel de Cali, o peor momento de narcoterrorismo que tenha vivido a humanidade, o senhor Escobar, em actos terroristas, matou mais gente que o senhor Bin Laden, e era tão cruel como o senhor Bin Laden, e a isso tivemos que fazer frente, e as sociedades colombianas tiveram suas instituições democráticas em perigo por conta do problema das drogas. E temos trabalhado nestes 25 anos, 30 anos, quase, trabalhando e buscando uma maneira de enfrentar os carteles, e Colombia se é endurecido, Colombia invierte muito em segurança, não é certo que os gringos sostenham a luta contra o narcotráfico de Colombia, ou que o Plan Colombia tenha sido para substituir o esforço de Colombia, o 6% do nosso produto se vai em segurança, temos feito um grande esforço por melhorar a justiça, e a segurança melhor que hoje temos, e que não era a segurança terrible que tínhamos hace uns anos, é fruto de uma melhora significativa em policia, é uma melhora significativa em a justiça. Ayer, não mais, Colombia inteira estava indignada, porque um narco colombiano, que estava sendo extraditado a os Estados Unidos, saiu celebrando que o iban a enviar a Estados Unidos, e que não ia ter que fazer frente a a justiça colombiana, senão a justiça norte-americana. Allá hemos chegado, o país está indignado porque diz que a justiça de Estados Unidos é supremamente débil com estes senhores, e que nada se parece a a severidade de nossa justiça. E isto o comento por o seguinte, porque o que se haga em materia de segurança, de policia, de justiça, nada tem que ver com o tema do consumo de drogas. São duas coisas completamente distintas. Para ser duro contra os carteles de la droga, não se necessita criminalizar o consumo de drogas. Isso só faz... Isso só faz os problemas mais graves e peores. Então, quando começamos a trabalhar, descobrimos que havia, digamos, dois grandes componentes deste problema, que eram os carteles, o tráfico internacional de drogas, por um lado e a produção e, por outro lado, o consumo de drogas. E descobrimos contra a nossa expectativa que as políticas de consumo em distintos países do mundo eram muito diferentes e, sobre todo, que os países europeus lhe haviam tomado uma enorme vantage a América Latina e a Estados Unidos em como enfrentar este problema de uma maneira inteligente e realista. E eles chamam, e o han aplicado já por mais de 20 anos, a política do menor dano. Que significa a política do menor dano? Que não há políticas boas nem perfectas. Não existem e nunca as vai haver. Mas a sociedade está na obrigação de comparar ao lado da Convenção de Viena do 61, que há problemas de corrupção, que há problemas de violência, que há problemas de direitos humanos, que não podemos simplesmente colocar a um lado para cumprir uma Comissão Internacional que, entre outras coisas, em materia de consumo, em nenhuma parte diz que há que criminalizar o consumo de drogas. Por nenhuma parte. E, de fato, todos os países europeus, salvo a Suécia, não o fazem e não passa nada por isso. Então, é importante que pensemos que se trata de mirar a distintos valores. Claro, as drogas fazem daño, mas às vezes fazem mais daño a violência e às vezes fazem muito mais daño a corrupção. E as sociedades têm que balancear e dizer que me faz menos daño a mim. E ali têm encontrado um equilíbrio. Por que na Europa não há tanta violência por as drogas? Por que na Europa não há tanta corrupção? Por que não é um grande problema de debate público? Porque os europeus têm trabalhado este tema com muita inteligência e com um pragmatismo que, afinal, que, afinal, que não têm os norte-americanos e tampouco os latino-americanos. E, afinal, não há confedeção a política um problema de drogas um problema de saúde e não um tema criminal. Afinal de entender que a gente que consome drogas tem uma adicção e que isso é um problema de saúde e que nada tem que ver com a criminalidade e isso e isso que implicações tem? tem implicações enormes entre outras coisas em este país em Brasil o melhor exemplo que temos hoje se chama Portugal a madre patria, Portugal os que melhor han feito política ao longo de estes anos são os portugueses que fizeram os portugueses? simples e simplesmente dijeron o consumo de drogas de todas as drogas não de umas drogas e outras não é um problema de saúde qualquer cidadão que consuma drogas ou que tenha uma adicção pode aproximar-se a qualquer hospital a todo o sistema de saúde a buscar ajuda a buscar apoio e a que o Estado vai ajudar a que a gente não quede em manos das organizações criminales e isso diziam se vai disparar o consumo mentiras não se disparou nenhum consumo diminuiu a violência diminuíram os homicidios encontraron uma política mais inteligente e outra coisa contra toda expectativa a gente se passou de drogas duras a drogas blandas e não ao revés como sempre se diz que pode que pode que pode que pode passar os portugueses han tenido então digamos o éxito mais reciente em matéria de política de drogas que eles que eles costado nada ser pragmáticos ser inteligentes e aplicar uma política sensata equilibrada respetuosa de os direitos humanos e gastar os recursos em que toca em que a gente que tem adicções que é em que os Estados têm que gastar a maior parte de seus recursos que é o que aconteceu com Estados Unidos com Estados Unidos aconteceu que eles estão aferrados a uma guerra contra as drogas que começou o presidente Nixon quando a guerra de Vietnam e que era uma coisa em contra de o que se chamou a contracultura a revolução das universidades norteamericanas e sobre todo o consumo de heroína em Vietnam um problema que passou há por lá 40 anos e estamos atrapados nisto por essa guerra um dia resolvimos chamar o consumo de drogas e enfrentar dizque uma guerra que afortunadamente e se los quero dizer aqui quando o senhor Obama começou que não mudou a política de drogas se fez uma coisa inteligente disse não vamos a falar mais de guerra os que estão falando de guerra são os mexicanos e mirem o número de mortos que os mexicanos têm por chamar essa luta contra os carteles guerra quando você tem guerra quando você tem guerra e isso é o que pode esperar mortos a guerra contra as drogas não é outra coisa que poner muitos muitos mortos e não é uma maneira inteligente de fazer frente a este problema os norte-americanos estão aferrados a uma coisa de prejuicios a uma coisa moralista de que eles não têm alternativas mais do 70% de os norte-americanos consideram que a política de drogas já falhou que é uma política falida mas a classe dirigente desse país foi incapaz de fazer um debate como este que vocês têm aqui hoje aí o tema das drogas não o discuten não lhes dá a vontade de discutir vocês não podem acreditar que há cinco meses dois estados de a União aprobaron não a medicina que é um eufemismo que é uma maneira de legalizar por a porta de atrás não aprobaron a marihuana recreacional não há uma só autoridade política de Estados Unidos que tenha aberto a boca para dizer que sim para dizer que não para dizer que não para dizer que não para dizer que vão fazer nada nem uma palavra há três dias expidiram uma legislação uma nova política e nem se querem mencionar o tema dos estados não como se não tiverem 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 nada nesse país mas mas mudam e aí está a gente alzada revolucionada cansada votando masivamente por a legalização da marihuana porque sabem que isso é uma política fracasada e que a que a que a tem que moverse é a regulação a que o Estado maneja o tema da marihuana com regulação quem pode onde pode que não se pode no sitio de trabalho que não se pode nas escolas que não que não se pode que não se pode que não se pode que não se pode violência e que não seja um grande negocio o tráfico de drogas não é um grande negocio em Europa porque o mercado de Europa em plata nem sequer em consumo em plata vale muito menos que as gigantescas quantidades de dinheiro que custa nos Estados Unidos e para eles é muito cómodo porque eles ponen os mortos em México e em Honduras e em Colombia e é supremamente cómodo alguém me disse no mas que não temos muito problema e eu disse claro como não estão ponendo miles de mortos como nós vocês não têm nenhum problema e claro se impactam quando eles contesta de essa maneira mas eu quero deixar clara uma coisa por que o tráfico local de drogas termina generando tanta violência por que porque os muchachos adictos de os barrios pobres de as barriadas para conseguir plata para comprar droga cometen delitos e cometen atracos eso é todo o problema e a imensa inseguridade que há nas ciudades latinoamericanas e nas ciudades de Brasil é por isso é por um tema bastante simples e melhor que fazer mais carceres e meter muitos mais muchachos a cárcel o que tem que fazer é ajudar a esses muchachos apoiar com uma política integral eu lhes quero contar hace en los tiempos del cartel de Medellín essa cidade se nos volviu invivible chegou a haver 300 mortos por 100 mil habitantes eso é muito máis de 10 vezes São Pablo ou Rio ou Bogotá é muito máis de 10 vezes é uma coisa absolutamente louca e sin embargo essa cidade se recuperou é uma cidade moderna que volviu dessa tragedia como con un trabajo masivo de todas as empresas de que crearam cada uma fundação que dieron a os mochachos deporte música saúde entrenamento trabalho assim se enfrenta esse problema um é capaz de volver e de hecho ocorreu em Medellín e ha seguido ocorrendo um mochacho sicario de 14 anos um é capaz de volver um bom cidadão pode que aos 30 anos não seja fácil enderezar a gente mas aos 14 ou aos 15 ou aos 16 anos é justo o momento não para meterlos a cárcel sino para apoiá-los ajudar-les e fazer que logren cambiar sua vida é inaudito que neste momento Brasil este recorriendo o caminho dos países autoritarios este recorriendo este record les voy a contar quines son los aliados de Estados Unidos en esa convención de Viena y en las reuniones que hacen cada 10 años ah porque eso les quería contar saben cuál es el gran objetivo de esa convención de Viena que empezó en el 61 vamos a vivir en un mundo libre de drogas y cada 10 años vuelven y se ponen el mismo propósito y cada nada se ha logrado y la última vez los aliados de Estados Unidos eran Cuba Irán los países árabes Rusia Japón el Vaticano perdón o sea esos eran los aliados que impidieron que se pudiera siquiera hablar de las políticas de reducción de daño y quienes representan a los países en esa reunión en Viena los directores de las policías antinarcóticos pero claro ellos están cumpliendo su oficio ellos saben eso es lo que saben hacer y ellos piensan así a mí ni me parece mal que piensen así ellos son los responsables pero que el mundo entero esté atrapado por una política utópica ilusoria errada y por una guerra fracasada es absolutamente absurdo las más grandes críticas sobre derechos humanos que están recibiendo hoy Rusia y sobre todo China y Vietnam y uno de los países del sudeste de Asia es por el tratamiento obligatorio por los abusos que se están cometiendo con el tratamiento obligatorio eso es lo peor de las cosas que se pueden hacer lo peor es el tratamiento obligatorio creanme lo que esa es la experiencia es increíble que una sociedad civilizada como Brasil vaya a tener una marcha atrás porque eso es dar marcha atrás en la democracia y en la civilidad no hay un solo país de occidente que esté haciendo eso ni uno que me digan uno siquiera que esté haciendo lo que pretenden hacer en el congreso de Brasil ni un ejemplo de una política de esas porque todo el mundo sabe que eso se presta para los mayores abusos que uno se pueda imaginar para los mayores abusos y eso es lo que está ocurriendo en los países autoritarios del Asia de manera que que sentido tiene que este país en vez de recorrer el camino de tratar de entender al problema de ayudarle a los jóvenes de abrir su sistema de salud de copiarle a Portugal es que nadie le está diciendo que le copien a Holanda ni a Suiza a los portugueses aquí no más hagan lo mismo eso es todo lo que tienen que hacer hacer lo que hace Portugal el problema es así de simple no tiene ninguna ciencia no tiene ningún misterio ir a Portugal a mirar lo que están haciendo eso es todo lo que hay que hacer y Brasil va a tener si quieren hacer eso y si hacen eso va a tener mucho menos homicidios va a tener mucha más seguridad va a tener mucha menos corrupción esa es la verdadera solución a los problemas que enfrenta esta sociedad que es lo que ha pasado en Colombia si en Colombia después de 30 años de luchar y de guerrear con los grandes carteles de la droga pues nos hemos ido endureciendo y tenemos fuerzas armadas y policías supremamente bien entrenadas y justicia supremamente bien entrenada y eso no está mal pero nosotros en Colombia ya nos convencimos de que el tema del consumo lo tenemos que tratar de manera distinta en dos semanas va a salir un informe de una comisión nombrada por el gobierno en la que hay dos ministros y de la que yo hago parte que va a hablar de eso que el problema del consumo de drogas es un problema de salud que hay que enfocarlo como un problema de salud y que el camino de la criminalización es totalmente contraproducente y dañino y lo está diciendo un país que tiene bastantes muertos encima y bastantes homicidios encima y bastantes problemas encima todavía que hace un esfuerzo en seguridad enorme pero nosotros estamos convencidos como están convencidos los uruguayos como lo dijo la corte de Argentina como lo dijo la corte de México lo que pasa es que la dosis personal es una solución muy insuficiente porque se cometen abusos porque aún en Estados Unidos para que la gente firme su plio bargaining entonces los hacen confesar que trafican y no sé qué la corte de Colombia hizo algo inteligente en Estados Unidos no basta con que lo cojan con más de la dosis mínima le tiene que probar el Estado que es un traficante el Estado le tiene que probar él no tiene que probar que no es un narcotraficante el Estado le tiene que probar que es un 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 traficante pero pero encarar esos problemas y pensar que la seguridad se va a mejorar aplicando políticas de esa naturaleza es un gigantesco error y yo lo y lo entiendo menos cuando supe que cuando los presidentes incluida la presidenta de Brasil estuvieron en Cartagena el diálogo privado con el presidente Obama fue solo sobre esto solo sobre que había que cambiar la política de drogas solo sobre que el prohibicionismo como política fracasó y hay que cambiarlo por una política distinta y yo no puedo creer que después de que hay ese ambiente y esa sensación en toda América en todos los países de los propios presidentes de todos los países ahora vaya a resultar que Brasil va a andar por la vía va a empezar a echar hacia atrás a hacer lo que hacen los países autoritarios del Asia eso es inverosímil eso es increíble es increíble inaudito que este país vaya a recorrer un camino tan equivocado tan contraproducente tan dañino y que tiene mil evidencias mil evidencias de que de que no funciona esa esa idea de del tratamiento obligatoria es una idea completamente violatoria de la dignidad humana contraproducente absurda eso eso se parece a los campos de concentración de Rusia a eso es a lo que se parece eso es lo que quieren hacer como campos de concentración de los nazis o de los del gulag de la unión soviética eso es el tratamiento obligatorio allá es a donde conduce a todos los abusos imaginables será eso lo que quiere este país será que con eso van a resolver el problema de los homicidios no resuélvanlo cambiando de política invirtiendo en mejor policía en mejor justicia porque esas cosas hay que hacerlas claro hay que invertir en la policía y en la justicia y modernizarla y entrenarla mejor esas cosas hay que hacerlas nadie está diciendo que no pero manejar el tema del consumo de esa manera y que un país de la importancia de Brasil vaya a recorrer en contra de todo lo que está ocurriendo en Occidente es que en Estados Unidos se están cambiando están echando hacia atrás los propios ciudadanos están legalizando las drogas los ciudadanos ya más de la mitad de los norteamericanos piensan que hay que legalizar la marihuana y que en un momento en que todo el mundo está cambiando que todo el mundo está pensando que ese problema lo están distinto aquí en Brasil van a recorrer el camino de China o de Irán o de eso es una cosa que no tiene ningún sentido yo no puedo creer que esta sociedad vaya a hacer eso es inaudito eso es una vergüenza internacional lo que están proponiendo una vergüenza internacional si eso llega a pasar si eso llega a pasar ustedes van a ver que el mundo entero va a ser de Braís mofa va a decir es increíble que un país civilizado como Brasil tome una decisión tan descabellada y tan absurda en estos momentos yo hasta a veces entiendo quieren aumentar las penas ok hasta ahí eso es cerrado pero el tratamiento obligatorio es lo más violatorio de los derechos humanos que pueda existir en el día de hoy de manera que yo sí agradecí la invitación cuando me llamaron a decirme que si yo venía desde Bogotá y volé toda la noche para estar con ustedes hoy que si venía y me contaron cuál era el problema que tenían dije yo voy claro que yo voy yo tengo que decir unas cosas y yo tengo autoridad porque nadie me puede decir que yo soy una paloma o que yo no he peleado contra los narcotraficantes o que les tengo miedo no, nadie me puede decir eso nadie pero lo que sí sé es que eso que en Brasil están proponiendo o en el Congreso están proponiendo es una barbaridad o sea no es menos que una barbaridad y el país va a ser asmerreír internacional el día que dé ese paso y ojalá que la presidenta Dilma Rousseff no se quede callada la boca que detenga eso en cualquier momento yo sí quisiera ver yo sí quisiera ver cómo es que un partido socialista se va a presentar a una internacional socialista diciendo que ellos están creando un sistema de tratamiento forzado para los consumidores de droga eso es una vergüenza eso no lo defiende nadie eso no lo defiende nadie de manera que que ojalá este país entienda lo que está recorriendo aquí en este país lo que tienen que hacer es aprender de estos temas de drogas y aprender de las experiencias de otros países mire aprender de acá de lo que hacen los portugueses es tan fácil porque ni siquiera está en inglés está en portugués nadie tiene que hacer ningún esfuerzo a esos señores congresistas y a los funcionarios y a la persona que ha estado profundando por esto que lean en portugués que abran o que se informen de lo que ha pasado en Portugal para que se den cuenta que es lo que hay que hacer eso no es más que una reacción autoritaria y abusiva y no es más que eso y contraproducente y dañina y contrató de evidencia de manera que yo quería dejar claro esto lo digo con toda la franqueza y con toda la claridad porque me duele me duele que un país como Brasil vaya a hacer eso me ofende que un país como Brasil vaya a hacer eso me indigna que un país de la calidad una democracia de esta magnitud que además se siente orgulloso de su democracia que además un país que ha sido pacífico vaya a tomar medidas tan contraproducentes e tan dañinas e abusivas gracias aplausos Obrigada.